O Hospital de Gaboli, canto do ações que não fascinem. Vídeos tem? Olha aí, vou terminar vídeos. Canto do ações que não fazem no hospital. Que me sirva um papel. Olha aqui dizendo que aparelho de covid-19 que me transportava de Gabo para levar a banalha de Pijagoso. A primeira vez que lhe mandei, falei cá, não vai ir a mim. A cama furtada no hospital. A primeira vez que falei, a cama furtada no hospital, ia-me. Canto de limpeza, os caminhos fazem no hospital, Gaboli. No hospital, a gente está trazendo papel. Quinta noite a filha. Quinta noite a filha. Canto de as caminhos empate de sangue na Gaboli, amém. Vou-lhe entrar na minha caixa. Porque deu a grande abertura que eles não fazem até publicar. Canto de as caminhos empate de inocentes, amém. Canto de as caminhos empate de sangue no hospital, Gaboli. Canto de as caminhos empate de sangue no hospital, amém. A gente se perde a volta. Tinha que ir na Gabo. Tinha que ter fome para Gabo. Verdadeiros filhos de Gabo, não congelam-se. Verdadeiros amigos de Gabo, não congelam-se. Para a gente parar em vento, é que é cacero. Acho que não tem nada a ver com política. Acho que não tem nada a ver com política. Acho que não tem nada a ver com política. Fome aqui, não tem nada a ver com política. Aquilo é sem problema. Não repite mais. Tudo o partido naquilo que eles estão procurando para trabalhar. A não ser os últimos partidos que eles estão fundados. Tudo o partido. A mim, não tem nada a ver com política. O presidente de Jamafo, não tem nada a ver com política. Tudo o que eles estão me contando na Gabo. Mentira que não é contado. Olha, quem fala o presidente de Jamafo, que está retirada com burias turistas. Luz na Gabo, manga dele, algo que tem. Não tem nada a ver com política. O presidente de mentira que é contado. Entende o testemunho? Entende o Leymato Barí? Entende o Sano Aquénis? Farsida Awa, está em outro mundo. Que a mim próprio, mais que os anos quatro. Não conta. Não está lá, pode ela. Presidente Cipriano Casando, Presidente ANP. E onde que é que é que não contaram a missão? Não está aqui. Emine Armundo Gomes na Gabo? Na Hotel de Mulay. Jovem de Matem, Matem. Deventes Matem. Presidente Nuno na... Primeiro ministro Nuno na Gabo. O que é que é que não contaram? Agora, o Nuno Quese está bem pagado. Não espera como ela conseguir fazer alguma coisa pagada. Estrar a Gabo, tudo e ali. O que é que ele vai? Ele vai dar a Gabo. Luz que tem a Gabo. Luz que tem a Gabo? Estraram a Turca, em Negão, para pagar imposto? Olha isso que é política, para gente parar. Para gente parar, é isso que tem nada a ver com política. A mim conseguiu a cabeça, não sei como é que eu entendo. Ontem, a gente liga, acabou de dormir na bocaça, e podiam fazer o mal a migra da papeles. Liga a polícia ontem, vamos falar a polícia, porque a mim a gente liga. E falando como? Saí no hospital, porque mandei a polícia de Gapa e me prendiu. Dá conta a vocês? Alguém me mandou mensagem, eu falei, irmão, tenha paciência, saí no hospital de Gapa, porque a partir de Bissau, ele liga a polícia de Gapa para me prender o hospital de Gapa para Leibau. A gente não conta quem que fala, sigilo e para a guarda. A mim gosta de guarda e sigilo. Alguém que manda, ele tem muito respeito para ele. Outro dia já liga, e falam, senão esse cara me prendeu. A própria gente não vai caçar na rua de polícia, que não passa que é caro. Não diga mais polícia, é na casa mais. O cara não toma o nome de polícia, liga a polícia. Vou falar a polícia, vou me prender, vou me prender, vou me prender, vou me prender. vou me prender, vou me prender, vou me prender, vou me prender. vou me prender,